Salve, salve rapaziada, eu sou o Tonyboy. Primeiramente eu queria muito agradecer, assim, de coração, não vim formalmente aqui me agradecer, pelos 100 mil inscritos, tá tudo acontecendo muito rápido. Eu queria agradecer imensamente a todo mundo que tá me apoiando, exercendo, tipo, isso como uma profissão, tá? E eu queria agradecer, assim, de coração a todos que... que vêm me apoiando, que vêm me dando todo o suporte que eu preciso pra continuar crescendo. Tudo isso que tá acontecendo comigo é graças a vocês. É, então, eu queria agradecer imensamente, tipo, a todos vocês, de coração, velho. Enfim, valeu rapaziada, espero que vocês gostem do vídeo. Amo vocês, valeu rapaziada, fui! Sai do bacinho, sai do bacinho. E que nem eu tava falando pra vocês, mano, eu tenho que voltar a jogar mais full time, tá ligado? Jogo uma, duas partidas por dia, tá ligado? Aí é foda. Uma que eu joguei foi aquela de 17 kills e a outra foi, tá sendo essa daqui, tá ligado? Então, eu tenho que jogar um pouco mais vezes, tá ligado? Pra pegar mais partidas, postar no YouTube e tal. Esse cara tá embaixo ou aqui em cima, velho? Eu tô f... Mano, esse jogo é muito bugado, o áudio. F... E é muito difícil jogar solo, tá ligado? Eu só tô jogando solo agora pra dar uma conversada com vocês, pra ir dar, tipo, um pouco mais fácil, tá ligado? Aí dá pra focar mais na... No chat. Não acha ninguém, tá ligado? Quando acha é um cara só, aí é muito merda, tá ligado? Que que você fez, mano? Que que você jumpou pra cima de mim, velho? WTF? Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. O cara tá quebrando e o cara quer fightar, mano. O cara tá ligado? Vamos lá. 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 Vamos lá.